Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos reaproveitar a casca, ó, de Pocã, tá? Lá no Paraná, lá onde a família do meu esposo mora, eles chamam isso aqui de Pocã. Como é que vocês chamam aí na cidade de vocês? Lá eles chamam Pocã, né? Eu conheço lá na minha cidade no Pará, de Tangerina, mas eles conhecem lá como Pocã, tá? Então, ó, nós vamos reaproveitar, iria para o lixo, né? O meu esposo tava comendo isso aqui, aí ele ia jogar no lixo, falei, não, me dá aqui que eu vou reaproveitar, tá? Porque tudo muito caro, eu vou já fazer para mim um multiuso caseiro, né? Usando essas cascas de Pocã. Para quem não sabe, essas cascas, ela contém o ácido cítrico, né? Que é maravilhoso para limpar e desinfetar qualquer ambiente, tá? E aqui eu tenho uma aqui, ó, da fruta para vocês verem, ó, foi daqui que a gente removeu as cascas, só para quem não conhece, ó, conhecer, tá? Aqui eu tenho casca de 5 Pocã, e aí, gente, ó, vou estar colocando aqui no liquidificador, para a gente estar triturando essas cascas, tá? Eu vou estar adicionando aqui no liquidificador um litro de água natural da torneira, tá bom? Para estar batendo aqui, vou bater aqui até triturar tudo. Pronto, ó, já terminei aqui de bater, ó, aqui nessa bacia eu tenho 4 litros de água natural da torneira, e vou adicionar aqui, ó, 5 colheres de sopa de bicarbonato de sódio, ó, 1, 2, 3, 4, 5, não precisa ser muito cheia, tá? E aí eu vou mexer até sumir mais o branquinho do bicarbonato. O bicarbonato, ele é bactericida, fungicida, tiro ou dor, e ele também é um poderoso clareador. Ele contém muitas e muitas funções, mas eu só falo as principais, as mais importantes para vocês, porque se eu for falar todos os benefícios, o vídeo fica muito longo, tá? Então, por isso que é muito importante a gente adicionar o bicarbonato. Eu já tenho aqui no canal bicarbonato caseiro, tá? Vou tentar deixar aqui no card, ó, ou então na descrição do vídeo, para quem quiser ir lá aprender com apenas dois ingredientes, você faz um bicarbonato caseiro e tem praticamente o mesmo efeito do original, tá? Sem contar que sai bem mais barato que você comprar no mercado ou em outro lugar, tá bom? E aí, ó, tô mexendo aqui tudo muito bem. Vocês sabem que hoje em dia, tudo que você usa aí na sua casa de frutas, legumes, tudo que você puder reaproveitar até a casca, como a gente tá reaproveitando aqui, ó, da pocã, né, essa casca, ela contém um ácido cítrico, então eu não poderia, né, deixar de reutilizá-la, porque tudo, tudo muito caro, gente, como eu já falei pra vocês no mercado, eu não consigo mais jogar nada fora, então tudo eu estou reaproveitando e tô passando a economizar muito aqui em casa, depois que eu passei a multiplicar, aprender essas receitas, nunca mais passei sufoco aqui em casa. E aí, ó, mexendo aqui bastante, já sumiu mais o branquinho, ó, do bicarbonato e agora eu vou adicionar, ó, eu tenho aqui o sal, pode ser qualquer sal, tá, gente? Sal é barato. Eu vou adicionar aqui, ó, 3 colheres de sal, ó, 1, 2, 3, pra que o sal, Délia? O sal, ele vai conservar, né, a nossa receita pra durar aí por muito tempo, porque eu tô fazendo aqui 5 litros, então vai durar muito pra mim, mais de mês, né, esse multiuso. E sem contar no cheiro, né, delicioso que vai ficar. E falando do sal, ele também, além de conservar, ele ajuda a limpar. Ele limpa muito, gente. O sal é poderoso na limpeza. E aí, ó, você mexe tudo muito bem pra agregar aqui o bicarbonato com sal. E agora, por último, eu vou adicionar, ó, eu tenho aqui um detergente, eu não conheço essa marca, foi a mais baratinho, que eu peguei lá no mercado, foi 1,52 centavos. Ela foi bem barato, perto das outras que eu quero falar, entendeu, gente? Perto das outras marcas, essa daqui foi a mais baratinho, que as outras tão tudo acima de 2 reais. Essa daqui tava 1,52. Ah, daí você comprou em atacadão? Comprei em atacadão, por isso que saiu esse valor. Se fosse mercado pequeno, com certeza ia tá mais caro, tá? Então, ó, vocês veem a marca é essa aqui, ó, tá? E aí eu vou adicionar somente a metade desse detergente, tá? Eu vou adicionar somente a metade, porque eu não preciso que espume muito a minha receita, tá? O meu é multiuso. Mas se você gosta muito de espuma, e aí você adiciona o detergente inteiro, tá? Mas pra mim eu não vejo necessidade, até porque também eu quero economizar, tá? Então eu vou usar somente a metade, pra mim já é o suficiente, e a outra metade eu vou guardar, se caso eu precisar, pra uma outra receita. E aí mexe tudo muito bem pra agregar. E por último eu vou adicionar, ó, coar aqui, né, a casca da pocã, né? Vamos coar aqui, ó. Hum, cheirinho gostoso, gente. Vocês vão a massa receita. Eu já tenho aqui a de limão, né, que vocês gostaram muito. Vou deixar aqui no card, ó, pra quem quiser ver a de limão, ou aqui na descrição do vídeo, tá? A de limão também é maravilhosa, o cheiro é incrível. Esse também é um cheirinho muito gostoso, gente. Vocês estão vendo? Como hoje em dia não dá pra você despediçar nada, ó, essa casca aqui ia tudo pro lixo, né? Ia tudo pro lixo. Gente, eu vi essa ideia lá no canal Receitas da Bop, tá? Eu vou deixar aqui o link do canal dela aqui na descrição do vídeo. Eu vi essa dica lá, então eu tô aqui compartilhando com vocês, porque dica boa a gente compartilha, né? E melhor ainda quando você reconhece o trabalho do seu colega. Então, estou aqui dizendo de onde eu peguei essa ideia, tá? Deixando aqui na descrição do vídeo o link do canal dela, tá bom? Ó, eu achei maravilhosa essa ideia dela. O cheiro tá incrível aqui, ó. A isso aqui a gente não precisa, tá? A gente vai descartar. Vou coar aqui o restante, ó, que sobrou. Deixa eu ver, ó. Eu vou mexer aqui, ó. Ficou incrível, ó. Parece um suco, mas isso não é um suco não, gente. Isso é um multiuso, tá? Não vão beber isso aqui, pelo amor de Deus. Mas o cheiro tá tão gostoso que parece um suco, dá até vontade de beber. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou. Olha que lindo, gente, ó. Olha que coisa mais linda, sem contar no cheiro, gente. Parece um suco de laranja. De tão cheiroso e gostoso que tá isso aqui, ó. Ó. Só que é um multiuso caseiro que eu fiz de tangerina, por conta do ácido cítrico, tá? Que vai ser maravilhoso pra você tá limpando aí o seu piso, sua calçada, o seu banheiro, enfim. Pro que você quiser, ele vai perfumar aí, né, com esse cheiro maravilhoso, ó. E sem contar na economia, a gente fez cinco litros, gente, ó. O que você iria jogar pro lixo, você acabou reaproveitando e economizando aqui muito dinheiro, ó. Tá vendo? E agora eu vou botar ali na embalagem e já mostro pra vocês. Pronto, ó. Já terminei de embalar, me rendeu cinco litros. O que eu iria jogar fora, ó, me rendeu cinco litros. E eu não gastei praticamente quase nada que os ingredientes eu tinha em casa e vai me durar bastante tempo, ó. Você pode tá usando ele pra qualquer coisa, tá? Tanto como desinfetante ou pra tá lavando qualquer ambiente que vai ficar magnífico de perfumado e vai limpar muito, porque a gente potencializou com sal e bicarbonato e detergente, tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado dessa maravilha de economia. compartilha esse vídeo pra ajudar mais pessoas a economizar juntamente conosco. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!